Jonathan Caputo, conhecido no mundo artístico como JC da PDC, tem uma relação próxima com a música desde muito novo. Nascido em família de musicistas, ele teve seus primeiros passos nessa estrada aos 10 anos com aulas de violão. Aos 13, ele já havia formado sua primeira banda e com 18 anos ele fez sua apresentação de estreia para dezenas de pessoas em uma das casas de apresentações mais conhecidas do estado. O antigo Ilha Acústica. E em falar em shows, ele já dividiu o palco com artistas como Armandinho, Forfã e 1120. Sua carreira já conta com a passagem em duas bandas. A Lane, ele também integrou a Jango até 2020, mas agora ele segue a carreira solo e com músicas autorais ele vem afirmando sua identidade em seus singles já lançados. O Sobra Amor e o seu mais novo lançamento, A Sousa. Vocês acabaram de assistir a história do Jonathan Caputo e ele está aqui comigo para contar um pouquinho mais a história dele no mundo da música. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês, batendo esse papo aqui informal. Espero que vocês também estejam aí que estão assistindo, sejam gostando do material que a gente está fornecendo para vocês. Fica ligado aí que tem muita conversa ainda para a gente bater aqui hoje. Já sei bem a intenção que essa voz tem, me chamando de neném, cedo e logo sou refém, nesse jogo de desdém. Ela pediu um pouco de chandon, um copo de uísque. Nós vimos que você tem uma relação muito próxima com a música desde muito novo. Fala um pouquinho sobre isso. A minha relação com a música começou bem, bem, bem novo mesmo, bem criança. Meu pai canta, toca violão, violino, gaita. Meu tio, meu tio, meu maestro, tem muita gente da minha família que é envolvida com música. Isso, de certa forma, fez com que fosse algo já natural até. Não foi nem algo que foi forçado, aconteceu e... Então, com cinco anos eu comecei a engatilhar, assim, engatinhar, né? O violão, comecei a tocar violão na igreja. Depois, com sete, seis anos, eu comecei a tocar gaita. E a cantar foi meio que natural também, junto com o meu pai canta. Então, fui vendo ele cantar, comecei a cantar também. Você também participou de várias bandas. Em um deles, você teve um álbum produzido junto com o Rick Bonatti, que é um grande produtor musical do Brasil. Como que foi essa troca de experiência? Até hoje, você guarda ainda alguma coisa que você aprendeu? Então, na verdade, isso foi um concurso que a gente participou de bandas nacionais. Em 2016, foi em 2016, era uma rádio de São Paulo, que estava promovendo, junto com o Midas, que é o estúdio do Rick. E a banda que ganhasse esse concurso teria uma música, não foi um álbum, uma música gravada. E foi uma loucura, porque a gente não esperava ganhar. A gente confiava no potencial da banda, era uma banda profissional. Só que você está falando de Brasil, né? Então, a gente ficou assim, cara, isso é difícil, mas a gente conseguiu. E agora você segue carreira solo, né? Você participou de muitas bandas, mas agora você segue solo. Como que é isso na produção? Você sente uma diferença? Que você sente que tenha mais liberdade? É, assim, foi a primeira oportunidade que eu estou tendo de projeto solo. Já estou, assim, amadurecendo essa ideia, tem alguns anos já que eu penso nisso. Desde que a Lênia acabou, assim, cada um seguiu o seu rumo, né? Alguns eram quatro sócios, alguns, três continuaram dentro da música, outros não. Mas cada um em bandas diferentes e tal. Mas, assim, nenhuma briga, nada disso. Foi só uma questão da vida mesmo. E aí também, por motivos, eu senti que estava na hora de eu começar. Então, agora, seus planos são para o futuro. Tem um álbum em vista? Como que é? Essa minha ideia inicial é gravar singles. Agora, a gente vai lançar um agora. A gente lançou já um em fevereiro, da música Sobra Amor. Sexta-feira agora, quinta, sexta-feira, no caso, dia 22, meia-noite. De quinta pra sexta, eu vou lançar a minha nova música de trabalho, que é a Sois. E a ideia é a gente lançar umas cinco faixas, assim, trabalhando o clipe, quatro faixas. E talvez depois aí eu feche mais umas três, quatro e feche um álbum com quatro inéditas. Pegando essas outras quatro, já foram lançadas. Muito obrigada novamente pela sua presença. E você que está nos assistindo, fica aí ainda um pouquinho, que você vai conferir o clipe A Sois. Novo lançamento do Jonathan. Me liga quando estiver pronta Eu tô levando uma garrafa de catu pra nós Garota, tu não é mais criança Vira mulher quando fica no meu quarto a sóis Ela para tudo, quando eu ligo e peço pra ela vir Desce logo, tô aqui Ao som de planta e raiz No barato, como diz meu amor Pega essa demora, se pouco me importa A cor da sua...